Olá pessoal, meu nome é Enéas Dias e hoje eu vou estar falando um pouco da importância de estar com o computador todo configurado, o sistema do computador todo configurado corretamente. Isto é muito importante, tanto para o desempenho do computador quanto para a segurança. Essa segurança é muito importante, porque os hackers e os vírus entram no computador através da internet e eles roubam informações pessoais das pessoas, tanto senha quanto coisas pessoais mesmo das pessoas. E isso pode trazer um transtorno muito grande para as pessoas, tanto na área pessoal quanto na área financeira. Então é muito importante estar com todo o sistema configurado corretamente. E essa nova versão do Windows 10, que é o Windows 10 para criadores, ela priorizou tanto o desempenho quanto a segurança. Então vou estar abrindo aqui o meu navegador, vou utilizar o Google Chrome. E aqui, para quem não conhece o meu canal do YouTube, ele está com o nome de Enéas Dias Tutorial. Aqui eu ensino de uma forma muito simples, sem edição, poucas edições, talvez um corte o outro. Para que facilite a vida das pessoas. Eu explico de uma forma bem simples, mas correta, para que as pessoas possam aprender e configurar o seu sistema. Também, o que você aprende aqui comigo, você também pode estar fazendo tutorial para passar para outras pessoas, ensinar. Talvez você pode utilizar uma forma mais diferente, assim, do jeito de falar, do jeito de editar, né? Beleza, não importa. O importante é que você passe e ensine corretamente a forma de fazer a configuração do sistema Windows para as pessoas. Pessoal, a minha prioridade aqui é configurar o sistema Windows utilizando apenas as ferramentas nativas do sistema. Eu utilizo para configurações do sistema só as ferramentas nativas, como o antivírus nativo, a vassourinha nativa para fazer a limpeza do sistema. Então, pessoal, eu utilizo, tenho no meu computador vários aplicativos de terceiros, com certeza, jogos, o Google mesmo, ou um aplicativo de terceiro, que não pertence a Microsoft. O navegador da Microsoft, ela tem dois navegadores, assim, mais populares, que é o Edge e a Internet Explorer, né? Eu estou fazendo esse vídeo aqui, utilizando também um gravador aqui, um terceiro, né? Então, vocês veem que eu utilizo alguns aplicativos de terceiro para fazer algumas outras coisas. Mas, para configurar o sistema, eu só utilizo aplicativos nativos e originais do sistema. E os outros aplicativos que eu utilizo de terceiro são todos originais, né? Todos são originais. Nenhum é de site pirata, é do próprio site original do fabricante do aplicativo. Isso traz segurança, perfeito? Pessoal, então, aqui na sessão de vídeo, você vai poder assistir vários vídeos, aonde eu explico, pessoal, de maneira, quando eu estou dizendo, de maneira muito simples, como você pode configurar o seu sistema. É bem verdade que eu não consigo configurar todo, fazer a configuração de todas as ferramentas que tem no sistema, porque a Microsoft tem lançado muitas atualizações, muito rápida e muito perto uma da outra, de maneira que quando eu termino de fazer certas quantidades de vídeo, já tem uma outra atualização e vem algumas notificações e eu preciso fazer outros vídeos, senão fica desatualizado. Então, mas eu estou procurando fazer nos vídeos das ferramentas mais essenciais, né? Tanto as que podem fazer as atualizações do sistema, quanto as que fazem a segurança do sistema, né? As ferramentas de personalização do sistema, de aparência e tal, eu vou deixando um pouco mais para adiante, né? E se for dando para eu fazer antes de uma outra atualização, eu vou fazendo. Caso contrário, eu procuro sempre fazer as configurações das ferramentas mais essenciais, para que as pessoas fiquem seguras e possam estar com todo o seu sistema atualizado. Mas, pessoal, você aqui dentro da sessão de vídeo, você vai observar, eu já consegui criar alguns vídeos aqui, dessa nova versão do Windows, que é o Windows 10 para criadores, eu consegui fazer um vídeo já a respeito do antivírus. Apesar que agora a Microsoft está se preocupando mais com as configurações, está vindo pré-configurado em muitos casos, alguns aplicativos, não todos, mas o seu sistema tem que estar configurado para que venha essa pré-configuração. Perfeito? Então fica muito mais fácil, se o seu sistema estiver pré-configurado. Também fiz aqui um outro vídeo, né, do Windows Update. Esta aqui é a ferramenta que faz a atualização de todo o sistema, tanto dos aplicativos nativos, quanto dos aplicativos de terceiro. E aqui o antivírus que faz a segurança do seu sistema. Pessoal, também aqui na sessão de discussão, você pode também mandar sugestão ou também, né, algum pedido, alguma dúvida, ou em cada vídeo também tem a sessão lá, né, para você fazer qualquer coisa lá, escrever, né, fazer um pedido, reclamar, ou dar sugestão também, é muito importante. E espero que os meus vídeos estejam agradando a todos. Eu estou fazendo isso aí de boa vontade mesmo, né. O que eu aprendi, eu estou tentando passar para frente, porque eu sofri muito, sofri muito mesmo. Tive muitas percas antes de eu aprender a mexer com informática, com computador, né. E diante de tantos problemas que eu tive, então eu resolvi estudar um pouquinho, né, e aprender, aprender e tal, de uma forma correta, aprender como configurar o sistema Windows. Para quem tem o sistema Windows 7, Windows 7, tem aí a informática prática dentro do sistema Windows 7, né. Nós estamos no Windows 10, mas que ainda tem o sistema Windows 7. Quiser aprender informática avançada, tem dentro do Windows 7, né, offline, né, não precisa ter internet para aprender. E, ou se não, você pode também assistir meus vídeos e aprender um pouco mais, né, como configurar corretamente o seu sistema Windows. Perfeito, pessoal? Pessoal, é, o que mais? É isso aí, pessoal. Porque a internet é um lugar que tem de tudo, de tudo. E muitas das vezes você clica num negócio, lá, uma coisa que te chama atenção, desperta a sua curiosidade. E aquilo ali pode encarretar, pode estar com um vírus, um cavalo de Troia. Um cavalo de Troia é um vírus que fica dentro de um aplicativo, ou dentro de qualquer outra coisa. E, com isso, o seu sistema pode se corromper, né. E aí, você tendo um antivírus, como o nosso antivírus, o Windows Defender, se você mesmo clicar em um aplicativo, ou tentar fazer o download de um aplicativo que tem um vírus, automaticamente, é, o nosso antivírus bloqueia esse vírus e elimina ele, né, ou te dá a opção de eliminá-lo. Perfeito? Mas, pra isso, você precisa estar com o seu sistema todo configurado corretamente. É, esta ferramenta, pessoal, é uma ferramenta muito importante. Hoje a pessoa usa o computador e a internet pra quase tudo. através de, é, pra fazer, né, né, como é que fala, é, negócio de todas as espécies, tanto as suas redes sociais, quanto com o banco. Então, o computador tá cheio de senhas, senhas pessoais, cheio de dados, e-mails, né. Então, pessoal, você tem, assim, a sua vida dentro do computador, suas informações pessoais dentro do seu computador. Então, é importante que você tenha segurança, né, e pra isso você precisa aprender um pouquinho como configurar corretamente o seu sistema. Isso serve pra todo tipo de pessoa, todo tipo, desde as pessoas que talvez tenham apenas uma conta do Facebook, quanto empresários que têm empresas grandes, trabalham com muitas coisas, entendeu, pessoal? Não importa. Não importa a sua classe social, não importa o seu grau de inteligência, não importa a sua escolaridade, não importa. O importante, pessoal, é que você cuida da sua segurança, e de uma forma simples, mas correta. Né, não adianta você ver uma coisa, ou fazer uma coisa aqui, cheia de tanta edição, e te mostrar mentira. De forma nenhuma. Então, eu procuro fazer uma coisa bem simples, mas te mostrar a verdade. Porque é através da simplicidade que as pessoas aprendem e podem praticar no seu dia a dia. E passar isso pra frente. Da mesma forma que eu tô fazendo, eu aprendi e tô passando pra frente, você também pode estar fazendo e passando pra frente. Pessoal, é isso aí. Espero que todos tenham gostado. Obrigado também pelas pessoas que se inscreveram no meu canal. Pelas pessoas também que não se inscreveram também, muito obrigado por ter assistido meus vídeos. Os que compartilharam. Os que apenas olharam, mas talvez, ah não, não sei o que, mas lá, muito simples. Tudo bem também, eu agradeço. Pelos que curtiram e pelos que não curtiram também, eu agradeço a todos. Porque de alguma forma você conseguiu ver uma pessoa que aprendeu de forma simples, mais segura. E quer passar o que aprendeu também. E você pode também, da mesma forma, fazer. Não importa o que você aprendeu, se você acha que é uma coisa simples. Mas, se você aprendeu e quer passar pra frente, faça também. Aprenda como criar um canal no YouTube. E tenta passar conhecimento pras pessoas também. É assim que a gente transforma o mundo. E no meu caso, é tentar transformar a internet num lugar mais seguro, para todos nós, na verdade. Entendeu, pessoal? Então é isso aí. Dê um joinha pra nós. Se inscreva no canal se gostar. E um abraço. Fiquem com Deus. E até mais.